Música Levanta tua mão, aplauda o rei dos reis e diga Deus é fiel Oh aleluia, Caleb está dizendo amanhã, Josué, Josué, tu sabes da palavra Deixa eu, escute, talvez Josué nesse momento, não que ele tivesse se esquecido Mas é provável, e aí eu posso conjecturar com você Que Josué não esperava, que Caleb dissesse aquilo Talvez Josué pensasse, o que será que Caleb quer? Ele já tem 85 anos, ele já está velhinho Bate o ombro de quem está de seu lado e fala para ele assim Campeão, enquanto a palavra estiver viva no seu coração, você não envelhece Enquanto a palavra estiver viva no seu coração, você não morre Enquanto a palavra estiver viva no seu coração, nem o diabo tirará você de viver Aquilo que a palavra diz acerca de você É como se Caleb dissesse, eu estou velho é verdade, mas eu tenho uma palavra Os mais jovens que estão aqui, Josué, podem até dizer Ih, o que é que esse velhinho quer? Esse velhinho quer lembrar Que quando Deus liberou uma palavra Deus fez uma aliança Olha para o seu irmão e diga Aprenda isso meu amado Diga para ele, aprenda isso meu amado Diga, na terra você vai fazer a sua parte Mas no reino espiritual Deus vai fazer a parte dele Porque não existe ninguém no céu e na terra mais interessado em ver a promessa se cumprindo Em ver a palavra se manifestando Em ver aquilo que é invisível se tornando visível do que Deus Porque Deus sabe que à medida que você é abençoado O nome dele é exaltado e glorificado E como pai que ama o seu filho Ele tem prazer em olhar para a sua vida E vê-lo feliz Então para mudar de ponto diga Eu vou viver a promessa Olha para alguém do seu lado e diga Ei, não esmorece não rapaz Diga, não desanima Toda vez Que o desânimo tentar chegar Lembra de uma coisa Tem uma palavra na minha vida Tem uma palavra na minha vida Ainda não se cumpriu E enquanto ela não se cumprir Além de ser imortal Eu só vou morrer depois que a promessa se cumprir Eu só vou morrer depois que a promessa se realizar Eu só vou morrer depois que a promessa se tornar visível Depois que todo mundo olhar para a minha vida e dizer Meu Deus, como é que pode? Deus cumpriu Levanta a sua mão e recebe Porque Deus vai cumprir E Ele vai cumprir Porque Ele velha sobre a sua palavra Ele vai cumprir Porque não é homem para mentir Ele vai cumprir Porque esta palavra, meu irmão É poderosa Para realizar e fazer Infinitamente mais Ainda que a tua condição natural Diga Não pode A palavra diz Pode Balança o ombro de três Aí o seu lado e diga Vai acontecer Diga de novo Vai acontecer Diga, diga para Ele Vai acontecer Diga para Ele Volta a sonhar Volta a se animar Volte para a igreja Volte para o ministério Volte a pregar o evangelho Volte a falar de Jesus Volte a ser instrumento de Deus Na tua igreja Volta, meu irmão Porque a palavra vai se cumprir A palavra vai se cumprir Se esta aplausa para o Senhor Faça melhor Progrid Volto a ser instrumento de Deus A palavra vai se cumprir Por força americana Porque o Senhor A palavra vai se cumprir A palavra vai se cumprir Vagas teusบ